Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem para o Campeonato Brasileiro 2023 Continuando aqui as tiragens para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro O jogo é Santos e Cuiabá O jogo será realizado nesta segunda-feira, dia 6 do 11, às 21 horas O Santos recebendo o Cuiabá pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Deixe aqui nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo, qual vai ser o resultado desta partida, tá bom? Vamos lá então, Santos jogando contra o Cuiabá Vamos ver aqui as energias, começando com o Santos O Santos vai vencer o Cuiabá pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro O Santos vai vencer o Cuiabá, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, segunda, às 6 do 11, às 21 horas O Santos, opa, a carta dos lírios aqui para o Santos Caiu a carta dos lírios para o time do Santos O Santos vai vencer o Cuiabá, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro As energias para o time do Santos, recebendo o Cuiabá Vamos lá, Santos vai vencer o Cuiabá Aqui, continuando A carta da chave A carta dos lírios, a carta da chave A carta do buquê de flores A carta da cobra A carta da cruz A carta do chicote A carta do rato A carta da criança Finalizo com a carta da coruja Olha só, pessoal, finalizando com a carta da coruja Aqui, tá? Começando com a carta dos lírios Vamos ver no tarô três cartas, tá bom? Para ver as energias do Santos Mas aqui no baralho cigano A carta dos lírios, né? Trazendo uma questão de renovação Amadurecimento para o time do Santos Buscando o resultado aí A carta da chave e abrindo os caminhos, tá? A carta do buquê de flores também É uma questão de felicidade e prosperidade na primeira linha Vamos lá no tarô aqui O Santos vai vencer o Cuiabá O Santos vai vencer o Cuiabá É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Segunda-feira, 6h11, às 21h O Santos vai vencer o Cuiabá Vamos ver aqui três cartas no tarô Para o time do Santos A carta dos enamorados A carta da papisa E a carta do louco Bom, pessoal, então aqui no tarô A carta dos enamorados É aquela questão de dúvidas, né? Então, insegurança aí Em algum momento para o time do Santos Então, tomar cuidado A carta da papisa fala sobre o emocional A carta do louco se aventurando E buscando Arriscando bastante Então, é aquela questão de tomar cuidado também Na questão dos contra-ataques Se aventurando Pode trazer situações favoráveis Mas também não traz Podem não trazer situações favoráveis, tá bom? No baralho cigano A carta dos liros já saiu aqui No início Trazendo o amadurecimento Começando bem Abrindo os caminhos aqui Com a carta do buquê de flores também Só que o time do Santos tem que tomar cuidado Porque aí pode haver decepções Pode haver sacrifícios Dificuldades O empenho dos jogadores está aqui Com a carta do Chicoche Lutando, brigando Indo sempre com muita força Para buscar resultado Mesmo com essas dificuldades Que terão aqui Algumas recepções até A carta da cobra A decepção pode ser um gol Que o Santos pode levar aí E aí tem aquela questão De não continuar lutando Brigando aqui Tem dificuldades Terão, né? Mas Sempre brigando A carta do rato Aí é desgaste Tem que tomar cuidado Que pode ter, né? Mesmo que seja desgaste físico Pode ter mais dificuldades ainda Porque aí tem aquela questão, né? Desgaste no jogo Desgaste físico E aí dificuldades para o Santos No geral aqui A carta da criança Tem a carta da criança Que fala sobre ingenuidade E também tem a carta Da coruja Que fala sobre A questão de ser mais esperto Estar muito mais atento Agir com cautela E com sabedoria Para que talvez O time do Santos Possa buscar o resultado Ou ele pode Segurar um resultado Que pode Já estar Favorável para ele Mesmo sendo um empate Talvez aqui, né? Porque Tem condições de vitórias Mas Eu vejo um pouco difícil A questão de vitória Pode ter um empate A gente vai ver Para o time do Cuiabá Ainda para ver aí, né? Se realmente o Santos Vence Porque São cartas de altos e baixos Aqui, né? Para o time do Santos Enfrentando algumas dificuldades Mesmo com aquela questão, né? Com a carta da criança A ingenuidade Tomar cuidado Tentar assegurar o resultado Agir com cautela Agir com Bastante Experteza Vamos dizer assim, né? Porque a carta da coruja Fala sobre sabedoria Então talvez Mantendo o resultado Que pode até ser A vitória, né? Mas Está mais forte Uma questão de empate aqui Vamos ver para o time do Cuiabá Então Vamos lá, então Cuiabá Bom, pessoal Então agora Para o Cuiabá Jogando fora de casa Enfrentando o Santos Pela 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro Esse jogo vai ser Na segunda-feira Dia 6 do 11 Às 21 horas O Cuiabá Jogando contra o Santos Vamos lá Vamos ver aqui No Baralho Cigano As energias Para o time do Cuiabá Enfrentando o time do Santos Opa Caiu a carta do livro Aqui já Para o Cuiabá O Cuiabá vai vencer o Santos O Cuiabá vai vencer o Santos É a 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro Segunda-feira 6 do 11 Às 21 horas O Cuiabá Opa Caiu não Caiu virado O Cuiabá vai vencer o Santos O Cuiabá vai vencer o Santos 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro O Cuiabá vai vencer o Santos As energias Para o time do Cuiabá Vamos ver aqui No Baralho Cigano Opa A carta da Estrela A carta do livro A carta da Estrela O Cuiabá vai vencer o Santos O Cuiabá vai vencer o Santos Vamos ver aqui As energias No Baralho Cigano Para o time do Cuiabá A terceira carta A carta da Torre A carta do livro A carta da Estrela É a carta da Torre A carta da Coruja Também me aparece aqui A carta da Mulher A carta do Destino Da Escolha A carta da Aliança A carta da Comunicação A carta da Casa Olha só pessoal Mesmo com a carta da Torre Lá no início Que pode ter um isolamento Eu vejo alguma situação De conquista aqui Para o time do Cuiabá A carta do livro Pode demonstrar um jogo Um pouco demorado Para o Cuiabá Um jogo até difícil no início Mas tem a situação Na carta da Estrela Que é uma conquista Talvez aí Pode ter uma dificuldade Mas o Cuiabá Em algum momento Pode ter alguma resposta próspera Vamos ver aqui Para o Cuiabá Três cartas no tarô Para o time do Cuiabá O Cuiabá jogando Contra o Santos Pela 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro Segunda-feira Às 6h do 11 Às 21h Às 21h né Segunda-feira Às 6h do 11h Às 21h Pela 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro O Cuiabá vai vencer o Santos O Cuiabá vai vencer o Santos Vamos ver aqui Três cartas no tarô Para o time do Cuiabá A carta da Imperatriz A carta do Eremita E a carta da Roda da Fortuna Olha só pessoal A carta da Roda da Fortuna Sempre presente aqui né Finalizando com uma questão De alto e baixo também A carta da Imperatriz Uma carta positiva A carta do Eremita Também é uma carta positiva Agindo com sabedoria Que também tem a carta da Coruja Aqui no Baralho Cigano né Talvez o time do Cuiabá Pode segurar um resultado Que pode ser interessante Para ele né Eu vejo aqui no Baralho Cigano Começando com a carta do livro Uma questão de dificuldade no início E é aquela questão de alto e baixo A carta da Estrela Já traz alguma situação mais próspera Para o time do Cuiabá E a carta da Torre aqui Que pode ser esse isolamento Essa dificuldade aí nas jogadas né Mas com muita sabedoria E inteligência O time do Cuiabá Pode trazer um resultado aí Interessante para eles né A questão da intuição Os caminhos se abrem aqui Para o time do Cuiabá A união dos jogadores Muito próspera Mesmo jogando Fora de casa Mas a carta da Roda da Fortuna Aqui que finaliza No Tarot Traz uma questão um pouco mais Digamos desfavorável Que para o time do Cuiabá Mesmo assim pessoal Eu vejo muito forte tá Que seria um empate Para essa partida tá Muito forte o empate Se tiver vencedor aqui Eu vejo o time do Cuiabá Vencendo tá Mas é muito mais forte Que o resultado final aqui Para essa tiragem É um empate Entre Santos e Cuiabá Pela 32ª rodada Do campeonato brasileiro Tá bom pessoal Bom pessoal então era isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem Pessoal se vocês gostaram Deixem um like aqui Que ajuda muito o canal A crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem Tá bom pessoal Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau